E do Palácio do Planalto, a repórter Thaisa Dias tem informações mais recentes. Thaisa, boa noite. Boa noite, José Luiz. O presidente interino Michel Temer falou sobre a junção dos Ministérios da Cultura e da Educação. Ele afirmou, ele explicou os motivos da união das duas pastas e disse que a redução de ministérios era um pedido da população. Temer afirmou ainda que a união dos ministérios não vai prejudicar o orçamento deles e deve, na verdade, trazer mais recursos para a cultura no país. O que fizemos foi uma racionalização de trabalhos e de atividades, juntando muitas vezes duas pastas que até no passado, convenhamos, já eram conectadas. Tanto que quando se fala em Ministério da Educação, hoje se fala em MEC, que é Ministério da Educação e Cultura. Então, quando trouxemos a cultura para a área da educação, não foi para reduzir a atividade cultural no Brasil. Ao contrário, até haverá uma potencialização da cultura brasileira por várias razões. A primeira delas, que desde já anuncio, é que há um débito setor da cultura brasileira, do Ministério da Cultura, que está em torno de 220, 230 milhões. E eu acabei de falar com o ministro Meirelles para que nós possamos fazer o pagamento desses valores atrasados. Em segundo lugar, seguramente no orçamento do ano que vem, vamos aumentar o valor destinado à cultura. Tamanha é a importância desse setor. E aqui quero fazer um parênteses, não é o fato de ser ministério ou não ser ministério que reduz a atividade da cultura no país. Volto a dizer que a exigência de redução do número de ministérios para a racionalização dos serviços foi fruto de uma pressão muito grande da sociedade. Para a liberdade.